Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E a minha resenha de hoje é sobre o livro Dama da Meia-Noite, da minha escritora favorita, da Cassandra Clare e como esse livro faz parte das Crônicas dos Caçadores de Sombra e infelizmente esse vídeo contém spoilers. Esse livro dá início à trilogia Os Artifícios das Trevas, sendo a terceira série das 5 que compõe as Crônicas dos Caçadores de Sombra do universo de Shadowhunters 5 anos após os eventos de Cidade do Fogo Celestial, Emma Kaizde busca pistas sobre a suspeita morte de seus pais que a clave considerou, assim como muitos Shadowhunters, que eles morreram devido à guerra maligna criada pelo Sebastia ao criar os seus crepusculares. Porém, Emma nunca acreditou nesse motivo e decide investigar quem é o verdadeiro culpado e fazer justiça com suas próprias mãos. Junto com seu parabatai, Julian Blackthor, Emma descobre que seres do submundo estão sendo assassinados com as mesmas marcas encontradas nos corpos dos seus pais e à medida que a história avança, fica impossível em saberem quem confiar. Esse foi o 13º livro que eu li da Cassandra Clary e uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi não ter a necessidade de ler as séries anteriores, os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais para entender a Dama da Meia-Noite. Esse livro tem detalhes precisos sobre os acontecimentos passados, possibilitando ao leitor entender a história sem ter a necessidade de ler as outras séries. Além de possuir um final intrigante, gerando curiosidade para o próximo volume, O Senhor das Sombras. E se você tem vontade de ler as séries, os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais e quer ler a Dama da Meia-Noite, esse livro contém spoiler das outras séries. Eu admito que quando eu comecei a ler esse livro, eu demorei um pouco para entrar no ritmo devido à quantidade de informações e personagens que estão na narrativa. Em paralelo com a história da Ema, existe a família Black Thor, composta de Julian, Mark, Ellen, Tibérius, Lívia, Durcila e Octavia. Então é uma galerinha aí para a gente memorizar e gravar os nomes ao longo da história, então demora um pouquinho aí para a gente seguir adiante. O Júlio acaba ficando responsável pelos seus irmãos menores porque ele mata o seu pai que foi transformado em um crepuscular, salvando os seus irmãos na Guerra Maligna e como os seus irmãos mais velhos, a Ellen e o Mark, têm sangue de fada, eles são exilados porque as fadas tiveram uma participação negativa aí na guerra, sendo banida dos acordos da clave em Os Instrumentos Mortais. Algo que é perceptível na narrativa é que tanto a Ema quanto o Julian, eles têm uma maturidade emocional muito grande para jovens da idade deles por conta de ter que lidar com a morte dos seus pais, com as responsabilidades que apareceram e há cinco anos a única forma que eles encontraram para que eles não fossem separados pela clave foi se tornarem para a batalha. Porém, com todo o caos que está acontecendo em Los Angeles e a cada segundo mais próximos, Ema e Julian descobrem que existe um sentimento entre eles, além do laço que os unem. Uma das coisas que eu mais gostei foi a clara evolução na escrita da Cassandra Clare, trazendo um enredo pesado, com uma carga emocional profunda para personagens tão jovens, fazendo cada integrante dessa jornada ter um significado importante para o contexto apresentado. A história de Ema é bem elaborada e Julian é um personagem carinhoso que conquista o leitor trazendo leveza em contrapartida com o jeito impossível de Ema. O retorno de Mark da Caçada Selvagem é um ponto alto na história, porque ele precisa reaprender a conviver com os irmãos e suprir a falta dos anos passados, sendo aí um grande desafio para todos, já que eles não podem contar sobre o envolvimento com o Reino das Fadas, que agora é proibido. Tornando assim o personagem de Mark alguém marcante nesse primeiro livro, por conta da sua ligação com o Reino das Fadas, é possível ver como elas estão lidando com as condutas da clave e também sendo mostrado aqui nessa narrativa que os anos que ele viveu nos Reinos das Fadas não serão facilmente apagados, já que ele teve uma relação com o que era, algo que eu gostei muito neste livro. Também temos a personagem carismática, forte e decidida, Cristina Rosales, que é a grande amiga de Ema, que fugiu do Instituto do México e possui um grande segredo. Apesar da sua personalidade reservada, ela sempre está disposta a ajudar a todos e a sua recente amizade com Mark é algo lindo de ler. Outro ponto significativo e importante desse livro foi a conexão com o livro Academia dos Caçadores de Sombra, onde a feiticeira Catarina Loss revela para o Simon que no passado ela salvou o Reino Dale e por essa razão existe um Reino Dale perdido que a clave não tem conhecimento e esse Reino Dale é revelado no livro da Dama da Meia-Noite. E quando eu vi que a cação da Clare tinha colocado essa informação em A Dama da Meia-Noite, eu surtei porque eu tinha acabado de ler A Academia dos Caçadores de Sombra, então foi uma surpresa muito bem-vinda. Falando em surpresa, enredo bem elaborado, o vilão desse livro foi surpreendente para mim, eu fui enganada a maior parte desse livro pela autora e quando a Ema e os irmãos Black Thor descobrem quem é o vilão e ele mostra os motivos que o levaram a fazer o que fez, eu não sabia se eu sentia raiva ou amor por ele. Além disso, é através desse vilão maravilhoso que a semente sobre o amor proibido é plantada na cabeça da Ema que não consegue esquecer o assunto, chegando a negociar com Jen Kaisder, o seu ancestral, que retorna nesse volume para marcar um momento crucial aonde ele conta para Ema os motivos por que dois parabatais não podem se apaixonar e o que acontece caso eles insistam, sendo aí uma das revelações mais importantes desse livro, já que o tema é discutido em toda a narrativa por conta do amor de Ema e Júlia. Apesar de ser o primeiro livro de uma trilogia, Dama da Manhã-Noite tem o final conclusivo, obviamente deixa algumas pontas soltas aí para gerar curiosidade para o próximo volume, O Senhor das Sombras, mas ele fecha aí todos os assuntos principais neste volume. Eu estou muito curiosa para ler O Senhor das Sombras, quero muito descobrir as surpresas que esperam aqui nesse segundo volume. Bom, leitores, eu vou ficando por aqui, em breve eu volto com a resenha de O Senhor das Sombras, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!